Tem uma pessoa pensando exatamente isso sobre você nesse instante, no momento que você chegou nessa tiragem. Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online e vamos juntos agora saber quem é essa pessoa que está pensando exatamente isso sobre você. Inclusive tem letra inicial. Vamos juntos? Respira fundo, se concentra, se alinha em propósito conosco, decretando nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Eu ativo o amor. Eu ativo o amor. Eu ativo o amor. E com essa certeza a gente inicia essa mesa. Tem uma pessoa pensando exatamente isso sobre você nesse instante. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Hum, fala sobre fartura, tá? Ah, olha, me fala aqui de uma situação, eu não vou dizer que de escassez, mas sabe aquela pessoa que está vendendo o almoço para comer na janta? Mais ou menos isso, entende? Mas, ela tem um objetivo. Ela está fazendo isso porque ela sabe aonde quer chegar. É aquela pessoa que sabe economizar, que sabe poupar. Hum, olha. Essa pessoa aqui, meu amigo e minha amiga, ela gostaria de poder realizar algo contigo, tá? Mas ela tem a consciência que não tem como manter esse padrão nesse momento. Porque ela está exatamente fazendo algum tipo de economia, é aquela. Não quer dizer que ela não tenha, mas ela não, o que ela tem, ela não tem como realizar esse gasto com isso. Aí, você pode julgar, ah, então, ah, mas essa pessoa, vamos trazer aqui um exemplo. Primeiramente, tá? Algo que é importante de ser dito. Os ganhos, os ganhos, o salário de alguém só diz respeito àquela pessoa e não aos outros. Eu sei que isso é óbvio. Mas tem gente que se acha no direito, né? De falar, ah, a pessoa ali recebeu dinheiro, vou pedir emprestado porque eu sei que ela recebe tal data. Não, ela não tem obrigação de emprestar. Ela não tem essa obrigação. São os esforços e méritos dela. E aí, a pessoa ainda sai falando, ah, olha lá, né? Murrinha, não quer emprestar. E não, não é questão de murrinha. Ela tem os planos dela. Dito isso, que é uma questão até óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito, né? Então, em que que tudo isso se encaixa nessa mesa? Essa pessoa que está pensando em você, ok, ela tem planos futuros, ok? Não quer dizer que ela não tenha, eu estou falando dinheiro, tá? Agora no caso. Não quer dizer que ela não tenha dinheiro. Ela até tem, mas ela tem planos para o futuro. E pode ser um futuro próximo. Por exemplo, ela sabe que vai viajar, mas ninguém mais sabe que ela vai viajar. Mas ela sabe. E só importa ela. E ela está economizando. Ou ela está querendo comprar algo em especial, quer trocar o celular, não sei, pode ser algo, entende? Que é importante para ela. Então, ela está fazendo uma economia nesses últimos meses para conseguir realizar aquilo. E aí eu vejo que você vai fazer alguma proposta para essa pessoa de sair de algum lugar. Eu vejo você mandando a mensagem. E essa pessoa vai ter que dizer não. Por que não tem, não é isso. Não é que não tenha, mas as prioridades nesse momento são outras. E ela não quer ser má interpretada por isso. Entendeu? Aonde a gente está chegando com essa mesa? Ela espera que você não interprete de forma equivocada o não que ela vai lhe dar. Não quer dizer que ela não tem. Ela até tem. Mas ela já tem planos com o que ela tem. E o que ela tem não diz respeito a ninguém. Por menor que seja, ou maior que seja, o vínculo e o laço que você tem com essa pessoa. As pessoas têm individualidade dela, os planos delas. Ela está lá trabalhando dia a dia, está fazendo escorre dela e ela sabe o que ela quer fazer com o dinheiro dela. Entende? É mais nesse sentido. Então, não se magoe e não fique chateada pelo não. Não quer dizer que essa pessoa não queira estar com você. Mas dessa forma, nessa proposta, não dá pra ela. Não quer dizer que... Poxa, ela até pode sugerir uma contraproposta. Ah, pra esse rolê aí não vai dar pra eu ir. Mas se você estiver disposto amanhã fazer uma caminhada, amanhã fazer outra coisa... Poxa, tô 100% aberto. Só me avisar que eu vou. Entende? O problema não é você. O problema é como o que o convite vai acarretar. Ah, mas pra sair não precisa gastar. Às vezes a pessoa sabe que... Ah, pô, vou sair, por que eu não vou me policiar? Se eu vou estar lá, por que não me comer um petisco, comer algo, beber algo? E aí é nesses pequenos gastos que no final, né? Pode impedir ela de aproveitar os planos que ela tinha no futuro, né? É uma pessoa, sim, cautelosa nesse sentido. Sabe poupar, sabe guardar. E sabe onde quer chegar. É mais ou menos isso, tá? Que essa mesa conduziu aqui o que essa pessoa está pensando nesse exato momento. Sobre você. Mas não é porque... A pessoa não está pensando que você é ruim, que você é chato. Não. É sobre uma mensagem que você envia, sobre um convite que você faz a ela. Sobre algo que você instiga a ela que ela tem que dizer não. Tá? Vamos lá. Letra inicial. Lembrando que pode ser nome, sobrenome, apelido. E já decreta nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Eu sou digno de um amor profundo e significativo. Eu sou digno de um amor profundo e significativo. E com essa certeza, receba essas letras. Nós temos um S, Z, K, Y, R, U, C, D, O. E por fim, temos um I. Aí está, meus amigos e amigas. Espero ter ajudado, auxiliado a todos vocês que estiveram aqui conosco. E a gente se encontra já já numa próxima tiragem. Tá bom? Aqui no Clarividência Online, de domingo a domingo, nosso encontro é marcado. Até logo. Tchau, tchau. 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 Tchau.